O Projeto de Deus, ele foi fundado há sete anos atrás, lá no Terra Azul, que é o nosso trabalho pioneiro e vendo a necessidade do bairro, das famílias, muitas mães querendo trabalhar, mas elas não podiam trabalhar porque não tinha onde colocar as crianças, então Deus colocou no meu coração de fundar o Projeto de Deus. Antigamente era 120, 130, 150 crianças, hoje já reduziu porque a qualidade de vida também melhorou muito lá no Terra Azul. Nós estendemos esse trabalho lá para o Candelária, estendemos no Candidez e atualmente nós estamos abrindo no bairro Copacabana, onde nós vamos trabalhar com entre 35 a 40 crianças para iniciar. O telefone para o nosso contato é 3214 1478, que é do escritório do Projeto Quero Viver, que é um trabalho que nós desenvolvemos há 24 anos atrás.